Hoje eu vou fazer uma figure do esprigatito. Pra cabeça eu vou utilizar uma bola de isopor de 5cm levemente achatada nas extremidades, e em seguida eu cobri com biscuit, e o corpo foi modelado direto na massa pura mesmo. Em seguida adicionei umas bolinhas pra fazer volume aqui nas coxas do esprigatito e também no peito. E no rosto eu fiz aqui em relevo o contorno dos olhos. E depois cobri aqui as imperfeições do lado do olho pra ficar tudo nivelado. Coloquei um pouco de massa aqui na frente e alisei pra fazer a fuça, e depois coloquei duas bolinhas de massa aqui e alisei pra fazer a boquinha. Marquei aqui na cabeça a parte onde vai as orelhas, e os bigodes também, e coloquei aqui um ferrinho pra segurar eles mais fácil quando eu colocar e ter menos risco de quebrar. E foi assim que ele ficou depois que coloquei a primeira etapa aqui das orelhinhas e bigodes. E voltando pro corpo, podem ver que eu já fiz bastante coisa aqui, mas eu fiz direto. Basicamente coloquei as patinhas aqui direto, não coloquei arame por dentro, essa daqui também. Só coloquei arame aqui na cauda, né, que eu tinha feito separadamente, e só depois acoplei aqui. Depois que a cauda secou, fiz aqui os detalhes dela e também o pescoço do personagem. Voltando pra cabeça, fiz o contorno aqui das orelhas e também terminei aqui os bigodes do rosto dela. Pra finalizar, fiz a primeira camada de folha do peito dela, a segunda camada e a fuça. E eu tinha esquecido de gravar antes, por isso que ela já tá toda branca, porque agora já tá na etapa de pintura. E no final, depois de pintar, foi assim que o personagem ficou. E eu deixei a cabeça mole, né, removiu, pra poder mudar aqui a posição de bichinho. E o tempo que eu demorei pra fazer ela foi quase oito horas, até que foi bastante, pra sequer dar menos. Fiz essa daqui pra vender, e se ela vender fácil e o pessoal tiver interessado nos outros, talvez eu faça eles também.